Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Dia 25 teremos o eclipse solar parcial. Bem, não será um eclipse para todos, mas que vai ter o eclipse vai, e muita gente vai ver. Veja neste vídeo onde você deve estar para ver o eclipse e o que fazer para ver, pois não basta apenas olhar para o Sol, você nem deve fazer isso. O eclipse solar parcial é quando a lua nova passa em frente ao Sol, porém não passa totalmente. Neste dia vai encobrir o Sol até 82%. Então você não vai ver esse eclipse assim de boa. Vai precisar de alguns cuidados, como olhar para o Sol através de um filtro solar adequado. Você verá o Sol assim. Legal, não é? Esse eclipse não será visível no Brasil, uma pena. Mas não desanime, em 2023 teremos um grande eclipse solar anelar para dizermos Yes, nós também temos eclipse. Será no norte e nordeste do Brasil e eu estarei lá para transmitir para você. Até já consegui negociar folga para viajar. Será em um sábado, mas irei antes para preparar as coisas e fazer uma boa transmissão. Melhor do que aquela que fiz no Chile em 2019. Agora já tem o filtro e a câmera para transmitir com sucesso. O telescópio não vou levar, pois é grande e arriscado. A câmera é boa. Com uma lente de 250 milímetros, conseguirei uma boa imagem do eclipse. Mas isso só em outubro de 2023. Voltando ao eclipse solar parcial de 25 de outubro de 2022. Parece que eclipses gostam de outubro. O ponto de máxima cobertura, máxima ocultação do Sol, será na Rússia. Nas regiões de Raduzni, Novogansk e Pocaxi. Acredito que falei esses nomes. Poxa, só na Rússia? Que nada. O eclipse ainda será visível na Índia. 27% de ocultação. O oeste da China, 58% de ocultação. Toda a Europa, com exceção de Portugal. E uma grande parte da Espanha. A outra parte da Espanha verá apenas 3% de ocultação. Um tiquinho de nada. Na Ucrânia, no fronte da guerra, o eclipse será de 56% de ocultação. Recebo diariamente e-mails de servidores da Ucrânia tentando passar golpe para hackear o canal. Agora parou um pouco, pois estão com problemas de energia. Em Islândia, lá do outro lado poderão ver o Sol ocultado em 24%. Reino Unido, pois está em latitude mais baixa do que Islândia, terá um eclipse de 17% de ocultação. Se tiver Sol, por lá. Na África, o eclipse será visto apenas na Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Etiópia e Somália. Quanto ao horário do eclipse, por se tratar de um eclipse de vários fusos horários diferentes, vou falar o horário universal e o de Brasília, que é o meu horário. O eclipse será melhor visto na Rússia, naquelas cidades que mencionei anteriormente. O horário de máxima ocultação será às 11 horas no horário universal. No horário de Brasília, será 3 horas a menos, 8 horas, mas não será visível em Brasília. O eclipse começará às 8 horas e 58 minutos e será visível até às 13 horas e 2 minutos no horário universal. 5h58 a 10 horas da manhã no horário de Brasília, variando de acordo com a localização. E para finalizar, vejamos o que acontece quando temos um eclipse. Veja o Sol, a Lua e a Terra, vistos de fora da Terra. Para ocorrer o eclipse, a Lua deverá estar entre a Terra e o Sol. Temos a Lua Nova neste caso, pois a maior parte da Lua iluminada pelo Sol está voltada para o Sol. E a parte da Lua que está voltada para a Terra está escura devido à sombra da própria Lua. A Lua fica alinhada com a Terra e o Sol, mas como é um eclipse parcial, o alinhamento não é perfeito. E a Lua não oculta o Sol totalmente. E temos assim o maravilhoso fenômeno do eclipse. Se a órbita da Lua não fosse inclinada em relação à eclíptica, teríamos eclipses solares totais ou anelares todos os meses. Para ver o eclipse, você deve usar um filtro solar apropriado. Veja na descrição deste vídeo os links que eu deixei para você comprar um bom filtro solar e ver um eclipse do Sol. Não vai dar tempo de comprar, mas compre agora para o seu próximo eclipse solar ficar espetacular. Você pode usar uma chapa de raio-x para ver, mas veja naquela parte do filme que está mais escura. E mesmo assim, não olhe por mais de 20 segundos, pois essas chapas não são apropriadas para olhar para o Sol. Filtros de máscaras de solda também servem. Vale a mesma regra. Compre o mais escuro que você puder. E não olhe por mais de 20 segundos. Olhe, faz uma pausa, olhe novamente. O ideal mesmo é o filtro solar, pois ele possui todas as propriedades para filtrar radiação solar. O infravermelho e o ultravioleta, que são nocivos para os nossos olhos. Espero que você goste do vídeo e que esteja no caminho do eclipse. Se não estiver, tenha paciência para o próximo eclipse. Em outubro de 2023, será show. Se chover, não será show. Não deixe de me seguir no Twitter, Instagram e Facebook. Para não perder as notificações dos próximos vídeos e ficar antenado às maravilhas do nosso universo. Deixe seu like. Comente esse vídeo para eu ler. Leia todos os comentários. Inscreva-se neste canal. E assim você estará ajudando o canal do Héctor a crescer. Fui! Veja como será. Este seria o eclipse solar, caso o Sol e a Lua fossem um cubo quadrado.